Oi cheirosos e cheirosos, a resenha de hoje é de perfume clássico. Quem aí é apaixonado por fragrâncias clássicas, bem retrô, né? Tanto quanto datadas. Esse aqui, gente, é um clássico maravilhoso que eu conheci recentemente. O nome dessa fragrância é Indra. Esse perfume, eu procurei a data dele pra saber quantos anos essa criação tem, mas eu não encontrei, gente, mas eu acredito que esse perfume é anos 70, anos 80, ou seja, bem clássico mesmo. E eu adorei. Gente, que delícia de perfume. Um perfume romântico, tá? Essa fragrância sai com uma presença aldeídica bem marcante, bem presente, um tanto quanto metálica, né? A gente vai ter essa presença dos aldeídos bem pronunciada, muito usado aí, nos perfumes mais anos 80, anos 70, anos 90. Vamos ter bergamota, que aqui ela está ácido, bem cítrico e visível, né? Essa parte frutada da bergamota e um toque das folhas de galva, que traz um amargor esverdeado aqui. Então a gente vai sentir o perfume nessa saída, ácido, um pouco amargo e com os aldeídos presentes. Quando vai evoluindo, vai trazendo um corpo floral com muita íris. A íris aqui é bem protagonista. A gente então vai ter essas facetas em pó, que lembra talco. A gente vai ter também o muguê. Aqui, gente, mais orvalhado, leve, né? Não com tanta cremosidade. Vamos ter o Ylang, que traz calor, um pouco de dulçor equilibrado também. Vamos ter flor de laranjeira e um toquezinho de cravo da Índia, que dá uma temperadinha mais especiada. Mas é um toque. Está tudo muito bem dosado aqui. Nada em excesso, nada tão gritante, sabe? Na fragrância. E uma base, gente, com o maravilhoso e requintado musgo de carvalho, que traz uma profundidade nessa secagem, né? Um diferencial. Temos âmbar, temos almíscar. Então, vocês imaginem que é um perfume, assim, bem delicado, extremamente feminino. Claro, clássico, né? Com todas as características aí dos anos 80, dos anos 70, até dos anos 90. Bem clássico mesmo. É pra quem curte clássicos. Pode ser que não agrade a todos os olfatos. É um vidro relativamente simples, né? Com uma tampinha de plástico. Mas, gente, o líquido é precioso. Maravilhoso. Durabilidade moderada. É um perfume romântico, leve, delicado. Nada muito exagerado. Expansivo. Eu indico aí pra quem gosta de um clássico usável aí pro dia a dia.